Tá patinando um pouquinho ali né, porque tá faltando um pouco de tração né, olha só, patinando ali, será que sobe? Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo, sendo aqui mais um vídeo para o canal, hoje trazendo para vocês né, mais uma gameplay aqui do game Eurotrux Simulator 2 Estamos aqui com o mapa Rotas Brasil né, um dos melhores mapas brasileiros para o game Eurotrux Simulator 2 Para tá baixando, adquirindo, é só tá acessando o link na descrição, mano ó Eu tenho certeza que no vídeo de hoje vocês não tá gostando, curtindo bastante né, o caminhão e o reboque né, olha só que caminhãozão bonito Então vamos fazer o seguinte, bora deixar uma meta de 900 likes nesse vídeo, será que nós conseguimos? Então eu conto com o apoio de todos vocês, já tá deixando aquele joinha, compartilhando com seus amigos nas suas redes sociais E sempre nos ajuda e nos motiva sempre a trazer para vocês um conteúdo muito bacana Então mano, o que eu tô apresentando um pouquinho para vocês, ó, a famosa mulona, olha só Ó, 1935 top break, mano ó, todo personalizado, olha só, os foguinhos ali ó, tentamente aceso Lameirão qualificado, olha só, a antena PX ali ó, alongada Olha o motor ali ó, o motor já tá naquele naipe, naquele estilo ali ó, pra botar pressão na PHBR, olha só Bonito hein, o caminhão tá impecável cara, apesar de ser um caminhãozinho um pouco mais antigo, tá impecável mesmo Então, olha só o escapamento ó, ó, vamos ver se tem pressão ó Ó, aí tem pressão hein migão ó, então vamos aqui no puxa da caçamba e vamos que vamos ó A gente tá num local aqui do mapa cara, quase que um local deserto, vai, fantasma ó, a gente tá aqui num posto abandonado, olha só Então, era isso aqui, é um posto de combustível, mas um posto de combustível abandonado, no meio do nada, entendeu? No meio do nada isso aqui, e a gente parou aqui né, que eu achei que era um posto que tava ainda funcionando né Caraca, olha só onde eu vou passar aqui mano, no meio dos entulhos, olha só, o caminhão vai ficar agarrado aqui ó Passando no meio dos entulhos, pra tá achando ali a estradinha de terra de novo, olha só Aí, é bem aqui ó Olha só que interior bonito né, todo original aqui da mulona ó Pegando um topzinho aqui, será que vai ter pressão? Deixa a máquina redução migão Cara, essas mulona meu, é incrível, por isso que você vê tantos caminhões desse puxando caçamba, ainda rodando aí na ativa ó Porque o bicho tem pressão cara ó Olha, subiu como se não fosse nada, a gente tá transportando, olha só Olha, puxando 25 toneladas de calcário, será que tem pressão? É isso aí ó, vamos só fazendo aqui o horário né, no puxo aí da caçamba, vai sendo o procedimento A galera da caçamba aqui faz o horário com força migão Ó, mais um topzinho ali né, pra mulona dar conta ó Olha o chanãozinho, olha lá ó Agora ficou no estilo hein ó Chanãozinho ali aceso ó Opa, chama aqui na redução Agora eu que errei aqui na redução ó Mas o caminhão vai que vai ó Tá patinando um pouquinho ali né, porque tá faltando um pouco de tração né Olha só, patinando ali, será que sobe? Tá faltando a tração cara, o caminhão ele não é traçado Então se você não souber reduzir ele, aí complica viu Dá pra entrar aqui na frente desse caminhão aqui ó E vai de boa Pensa no trânsito hein, ó Só não pode bater atrás da viatura migão, senão dá uma QRM pro nosso lado ó E eu freiei bem em cima cara, olha aí ó Acabei freando bem em cima aqui da viatura Eita, vamos desligar aqui o chanão migão Vamos desligar aqui o chanão, parece que tem um cara Parece que tem um cara ali sendo transportado na viatura Duas pessoas no banco de trás mano Eita, já prenderam dois ali ó Eu não quero ser o próximo não ó Ó, se liga, olha o trânsito disso aqui cara ó Vai vendo Complicado hein galera ó Haja paciência aqui do motor hein Agora dá pra isso O cara sair ali Isso, vai saindo aí Porque senão a gente vai ficar preso aqui nesse trânsito cara ó Vou dar uma acelerada aqui ó Quero entrar na frente daquele ônibus ali ó Calma aí amigão Tô chegando aqui ó Aí ó Se eu não fizer isso mano Eu não saio dele não Vocês viram que o trânsito aqui é intenso mano Tá louco Até que a Mulan tá dando conta do recado aqui ó Tranquilo cara Puxando aqui como se não fosse nada Olha só Topzinho aqui Estamos aí de Sétima marcha Sétima marcha reduzida E vai que vai Olha lá ó E vai que vai ali na pression Olha lá ó Aí sim Olha lá Sessenta por hora O giro Ó, pedindo marcha hein Colocar uma oitava Ó Aí ó Haha Aqui vai que vai amigão Então pra vocês que não sabem Esse mapa que eu tô jogando aqui né O mapa Rotas Brasil né Como eu falei pra vocês lá no começo É um dos mapas mais tops né Mais bacana Que realmente simula o Brasil Então vou tá deixando né O link dele aqui na descrição do vídeo É um mapa pago Mas pra quem joga né Pra quem curte aí O Eurotux Simulator 2 É uma excelente compra cara É uma excelente escolha né Pra vocês estarem aí comprando Adquirindo o seu mapa Já o jogo pessoal Esse jogo que eu tô jogando aqui Ele é um jogo pra É Ele é um jogo pra computador né Pra PC Pra quem não sabe Como vocês sabem aqui no canal Eu sou mais acostumado a trazer jogos de Android Porém agora Trazendo pra vocês né Várias gameplays aqui Bem bacanas Rodando pelo Brasil Trazendo aqui uma série né Uma série de vídeos aí Muito top mesmo É Trazendo um pouquinho mais Da simulação do caminhoneiro Aqui né Nos games Então é muito importante Você tá deixando o seu joinha O seu comentário Beleza Que sempre nos ajuda E nos incentiva sempre A trazer pra vocês Um conteúdo bem bacana Então assim Esse jogo também É um jogo pago né Na Steam aí Pra quem tem computador Mas cara Pra quem gosta Curte caminhão aí Tem um PCzinho Vale muito a pena Vocês tá comprando Tanto o jogo né Como também o mapa Realmente vai ser um excelente investimento Vocês tem aí né Uma simulação muito top Eu até vi nos comentários aí Muita gente falando assim Ah Rodrigo Compra um G27 né Traz aí algumas gameplays com G27 Tenta tá comprando aí Pra tá trazendo aí Vídeos aí bem legais né Então assim pessoal Vou tá vendo aí né Lógico Se vocês continuarem apoiando os vídeos Deixando o seu joinha Compartilhando aí Nas suas redes sociais Eu vi que vocês estão gostando Estão curtindo Eu vou continuar trazendo pra vocês Aqui nas gameplays E futuramente Eu tá comprando aí O volante G27 Pra tá trazendo pra vocês Um conteúdo ainda melhor Até deixo pra vocês aí né Quem quiser me dar um G27 aí Migão Tô aceitando tá Presente Às vezes alguém tem um Tem um G27 E quer me dar de presente Beleza É só falar com nós aqui Que eu aceito aí Olha a mulona aí na BR Os foguinhos ali Atentamente acesos Lameirão qualificado Olha as antenas PX Como é que balança Isso A gente vai esbarrando Nos carrinhos Olha só Agora a gente pode Ligar o Xenon de novo Olha aí Já passamos pela polícia Agora pode Voltar com o Xenon Aqui na ativa O Xenon de novo Aí você é que cola o Ponteiro Jogar a última marcha aqui Vamos que vamos no Mercedão Tem uns pés de breque Aqui atrapalhando Olha só Aí complica Queria colar o Ponteiro Aqui da mulona Mas os pés de breque Aqui acabam complicando É isso aí rapaziada E galera Quero que vocês comentem aí Qual caminhão vocês querem Para o próximo vídeo Firmeza? Então comentem aí Qual tipo de caminhão Vocês querem Para o próximo vídeo Aqui da série Aerotrux Simulator 2 Rodando pelo Brasil Até recomendo vocês aí Quem gostou Curtiu aqui esse vídeo Meu Tem muito mais aí Acessando a nossa playlist Clicando no card Logo acima Ou acessando A descrição do vídeo Beleza? Vocês estão conferindo Uma playlist aí Contendo várias gameplays É um vídeo melhor do que o outro Eita mano O cara anda devagar demais O que que é isso? Ô louco Tiozão O cara anda aqui Quase parando Na pista Aí não Eu tentei reduzir Aqui Mas não deu Caminhão Cara Ele não para Igual o automóvel Tem que programar A parada dele Não adianta Pisar no freio Que não para não Ele demora Uma certa distância Para estar conseguindo Alcançar a frenagem O cara anda quase parando Aqui na pista Aí é foda Então como eu estava Dizendo para vocês A respeito da nossa série Vocês podem estar Acessando o card acima Ou a descrição do vídeo Que tem muitos Vídeos mesmo Um vídeo melhor do que o outro Jogando também Em diversos mapas Aqui brasileiros Tem vários mapas Mapa RBR Mapa EAA O mapa Eldorado Enfim É um vídeo melhor do que o outro Então recomendo Vocês aí Estarem assistindo Os vídeos anteriores Firmeza Então é isso aí rapaziada Bom Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tenham curtido Eu vou estar ficando por aqui Até a próxima E tchau E tchau E tchau E tchau